Bicha, hein? É um dente, um dente mesmo. Bichita. Dois, dois. Gabi a bicha. Uma chacoalhadinha. Ó, Carolina Ripper, igual o Gaspar fala. Vamos lá, abri a bicha. Gabi. Bora, isso aqui, família, coxinha. Coxinha, vamos rachar a bicha no meio aqui. Vamos lá, Fabrício. Fabrício. Eita porra. Fabrício, deixa eu virar pra você. Aí, Gaspar, vamos ver se Fabrício aprova. Vai, Ditão, mete e marcha. Mete e marcha. Vê se é boa. Vê se é boa, Ditão. Boa ou não? E aí, Ditão, quer pomar um pouquinho? E aí, Gaspar, só a pimentinha tá fraca, Gaspar, ó. Fabrício, não fez nem cosquinha. Não fez nem cosquinha. É boa, Ditão? Boa, Ditão. Eita bexiga. Aqui, ó. Gaspar, pimenta da dona Ana, ó. Vou olhar pra aturar. Enfermeiou a bucheta. Enfermeiou a bucheta. Para, né? Uhuuu.